E aí pessoal, beleza? França e Vente Pessoal, hoje eu estou aqui assentando esse piso aqui pessoal com a minha desempenadeira da Gal essa aqui tem 17 mililitros para explicar para vocês o que é o processo de queima o Guilherme vai fazer lá para nós o processo de queima é a aplicação de argamassa com a parte lisa da desempenadeira nas costas daquele piso para que quando essa massa fina encoste nessas pontas cordões e a gente faça o arrasto então elas desmancham e viram uma pasta só Olha lá Guilherme, mostra lá como é que faz a gente vai fazer lá Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Agora, mais uma peça colocada aqui. Esse é o sistema que a gente usa aqui, pessoal. É... tem o sistema de colagem dupla, 8x8x16, encosta. Aqui nós estamos usando uma desempenadeira de dente mais alto, justamente para compensar. Certo? Despenadeira da galo. Essa aqui tem 17 minutos. A gente faz a queima nas costas, encosta lá no cordão. Arrastou. Show de bola. É isso aí o trabalho. E lembre-se. Assentamento bem feito. Desenpenadeira de alto padrão. É desempenadeira galo. Beleza, galera? Gostando por aqui. Fala tchau, hein? Abraço. Fui. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Se você já é regulando a construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Fui.